A teoria da complexidade representa um conjunto de ferramentas para modelar sistemas complexos. Ela é utilizada em várias áreas diferentes na ciência, engenharia e gerenciamento, sempre que estivermos lidando com sistemas compostos de várias partes que são altamente interconectadas e interdependentes, como redes de computadores, economias ou ecossistemas. O objetivo desse curso é te dar um sólido entendimento dos conceitos-chave que emergiram da teoria da complexidade nas últimas décadas. Após iniciarmos com a teoria dos sistemas, que é considerada como a fundação da área de sistemas complexos, vamos avançar para explorar sistemas não-lineares, te introduzindo a teoria do caos e ao famoso efeito borboleta. Em seguida, olharemos para a teoria de redes, que está no coração do entendimento e modelagem dos vários sistemas interconectados que compõem o nosso mundo. Já no último módulo, cobriremos os conceitos-chave de adaptação, evolução e teoria de auto-organização, que olham para como padrões globais de organização podem emergir de interações locais. Este curso não requer nenhum conhecimento prévio de matemática ou ciência. Ele é desenhado como uma introdução, apresentando conceitos de forma não-matemática e sendo acessível a qualquer pessoa com interesse no assunto.